Pra um cara, meu irmão, pra você colocar crédito, meu parceiro. Aí depois tu volta lá, tá ligado com o iPhone e fala que é pra botar crédito no teu iPhone. Você me dá um real aí, parceiro? Dá um real aí, parceiro. Você vai colocar crédito no iPhone? Tá bloqueado, mano? Tá não, por quê? Onde é que você pegou esse iPhone aí? Cara, polícia. Achei ali, parceiro. Por quê? Achou onde? Não interessa, vocês vão me roubar agora? Não, a gente rouba aí, a gente tá querendo te perguntar. Onde é que você achou esse iPhone? Não interessa, parceiro. Vocês estão muito curiosos, hein? Vai curiar na casa da p*** que pariu, parceiro. Você vem com esse tipo de vestimento com o iPhone na mão, cara, isso aí tá meio estranho. Estranho por quê, parceiro? Não, porque tá elegante o sapato social. É, tá muito elegante, a gente tá vendo que é muito elegante. Claro, parceiro, eu roubei. E daí? Você não tem esse iPhone? Não interessa, quer botar só um crédito só, entendeu? É por isso que eu tô pedindo um real. Um real? Não põe um crédito com um real. Mas eu vou juntando, né, parceiro? De milha em milha, galinha de papo, né? Você não pediu 15 reais logo? Ah, porque você não tem pra me dar. Você não tem nem um real, você vai me dar 15? Dá um real só aí, parceiro. Faz sentido. É nóis, já é, parceiro. A gente não tem dinheiro, já é, valeu. Me arruma 15 centavos aí, parceiro. Você tá ligado que você é dos nossos, né, parceiro? Não tem não, meu mano. Pô, parceiro, 15 centavos, parceiro. Tem não. Me dá um real então aí, parceiro. Nem um real eu tenho, mano. Tu vem aqui fazer o quê, parceiro? Tu tá pior que eu pedindo? Pô, vim dar stack, pô. Tá pior que eu, hein, parceiro? Tô, não tô. Vai fazer o quê? Vai pular roleta, parceiro? Vou pular roleta, não sei. Eu não, eu divido em três vezes. Tá vindo a gente te pedir pra quê, parceiro? Oi? Tá vindo a gente te pedir pra quê? Pra me pagar uns negócios meus. Pagar o quê? Umas paradas aí. Pô, porque tu não faz isso que nem é, meu parceiro. Começa a pedir. Pedir o quê? Dinheiro, parceiro. Tá doido? Não, tu começa a pedir, tá ligado aí que tu vai, porra? Eu, particularmente, agora tô pedindo pra qualquer tipo de smartphone, entendeu? Não, mano, eu percebi que você não é mendinho, tá? Oi? Você nem é mendinho. Quanto é a gente te pedir, meu parceiro? Um real. Hã? Um real. Quantos chup-chup tem aí, meu parceiro? Ixi, tem uns... 13, 10. 10 chup-chup? Deve ser. Chega aqui, meu parceiro, comigo. Chega aqui. Aí, meu parceiro, comprei tudo, ó. Você vai querer levar tudo? Vou querer levar tudo, meu parceiro. Quanto é quanto você tem aí? Eu vou te ajudar, entendeu? Tu não me ajudou, mas eu ajudei você também, meu parceiro. Faz o seguinte, meu parceiro. Eu ia comprar tudo na sua mão, tá ligado, meu parceiro? Mas como você foi assim, um moleque assim, pô, de Deus, tá ligado, pô, o moleque tá sonhando com a cacete aí no mundo, entendeu, parceiro? Vou te ajudar aí, entendeu? Mas vou te ajudar a dar essa parada aí com você, tá ligado, meu parceiro? E vou fazer uma parada pra você também, meu parceiro. Vou deixar você pra vender pra outras pessoas, tá ligado, meu parceiro? É nóis? É nóis, meu parceiro? É nóis. Qual é o seu nome, meu parceiro? Vinícius. Vinícius? É nóis, meu parceiro. Valeu. Como é que é o seu nome? Me diga o parceiro. Eu não tenho nome, não. Meu nome é me diga o parceiro mesmo. Pode fazer uma oração pra você? Oração? É. Claro, meu parceiro. Já é nóis, faz E. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor sabe como é que foi minha luta hoje? Eu saí de casa tarde e o Senhor enviou este aqui, ó, cujo eu não sei o nome, mas o Senhor conhece, o Senhor conhece todos nós. Meu Deus, eu abençoo o dia dele. Em nome de Jesus, nada, nem ninguém, nem o inferno inteiro. Vai estragar o dia desse homem. Meu Deus, o Senhor sabe quem é honesto. O Senhor sabe o coração de cada um. Seja justo para com ele. Que é assim que seja. Amém. Sabe por que eu te ajudei, meu parceiro? Sabe por que eu te ajudei, meu parceiro? Sem sacanagem. É porque, Senhor, eu gosto de ajudar as pessoas, meu parceiro. Não vou te falar a ideia. É que tu me fez me lembrar quando eu era criança, meu parceiro. Porque minha mãe, poxa, fazia 25 centavos, entendeu, meu parceiro? Entendeu, meu parceiro? Certo. Mas valeu, meu parceiro. Vai lá, porque senão, na moral, vou chorar pra cacete, entendeu? Pô, pai. É isso, é ótimo. Valeu, valeu. Vou chorar pra cacete, meu parceiro. Deixa eu falar, meu parceiro. Tua tudo assim, parceiro. Desistir, ama. Dá um beijo me boa com o parceiro. Tá doido? Não posso, não. Não, mas já é. Vai lá, parceiro. Tá bom. Vem seu chup chup. Aí, ô brother, cheguei, meu parceiro. Cheguei, namorado. Ei, rapaz, tá fazendo o que aí? Hoje é segunda. Esqueceu que tu não tá trabalhando? Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alfembre. Sem se preocupar que alguém roube a gente. O mundo era salto... Agora eu vou desvelhar a compra a carne. Tem roupa, tem roupa, tem roupa, tem roupa. É, não engano. Pra quê, carne? Pra fazer a churrasco? Churrasco pra quem? Tô falando pela dona de casa, não engana ninguém. Termina a louça, tem roupa, termina a roupa. Quem vai comprar a carne? Você? Você? Eu? É. Não, tô sabendo de nada aí. Você vai comprar a carne? Eu sei que vai lá comprar. Comprar a carne? É. Quantos quilos de carne você quer? Aí o problema é que vocês aí. Ó, eu acho uns dois quilos de carne, um quilo dá, né? Um quilo de carne. Três quilos? Mas a carne tá muito cara. Então, vamos comprar um quilo de carne e meio quilo de linguiça. Não, 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 não. Ah, senão... Vô, você compra assim, ó, 200 gramas de carne e uns dois quilos de linguiça. Vô, você sabe... Oi, gente, então, ó, você tem uma coisa que é mais margenense do que essa tatuagem aqui? Inclusive, muita gente pergunta se ela é verdadeira, hein, ó. É de verdade. É esse salgadinho que nós temos aqui na praça, ó. O salgadinho com suco, com caldo de cana, dois reais, e com suco, três reais. Pela faixa, você vê a idade. Sabe quanto tempo tá esse valor aí? Isso aí, ó, anos e anos. Desde que eu era girino, né? Isso aqui não tem crise, não tem nada. Passa inflação, passa tudo. Sempre o mesmo valor e uma delícia. Vamos lá. Esforço muito, né, pra fazer uma dieta, mas eu chego aqui, ó, pra fazer uma abelha maravilhosa. Que nem a abelha resiste, você acha que eu vou resistir? Uma experiência ecológica, cheia de poma, maravilhoso. Vamos lá. Ó, se eu passar aqui 300, às vezes, é 300 coxinha. Delícia. Tem outra coisa que é maravilhosa, olha isso aqui, ó. 3 em 1 dá bom gosto. Na safarofa, né, que eu já mostrei o ketchup, olha. Maionese, ketchup e mostarda. Tudo magiense, ó. Na praça de magé, comendo salgadinho de magé, com bom gosto de magé, tudo magé aqui, ó. Ó, ó. Olha isso, ó. Gente, quem ainda não comeu? Que delícia. Suquinho maravilhoso, docinho. A abelha fica doida, ó. Fica uma experiência ecológica, irresistível, né? As poma resistem, ó. Deixaram o pedaço aqui de salgadinho na mesa, ó. Tá dando até briga. Aqui é bom demais. Elas vão brigando, chega a passar ventilando aqui, dá até uma fresquinha. Magé é bom demais, gente. Fala pra mim, você que me acompanha aí de qualquer lugar. O que que tem de gostoso na cidade de vocês, viu? Conta aí. Eu vou aí conhecer também, hein? Eu fico só observando esses comentários. O que que tem onde tem coisa gostosa pra eu ir conhecer. Ô, moço, que é pra um parafuso aqui, ó. Caiu o parafuso. Caiu o parafuso. Ô, moço. Aí, mami, que? Ai, que éso? Vou aí. Que desculpa! Phh! Fур!